Eu, por mim, jamais deixaria uma coisa como pressar os irmãos privados. Não acho que existe no mundo alguém que teria feito isso. Agora, são coisas históricas. Quando o pressar foi descoberto, a Petrobras já era parcialmente privatizada. E a empresa Petrobras tinha que ser pública. Ela não pode ser uma empresa de economia mista. Ela não pode servir a dois senhores. Ela não pode servir ao povo brasileiro, os interesses do povo brasileiro e os interesses de meia dúzia de acionistas, hoje a maioria é estrangeiro. Ela não pode fazer isso. Nós temos que ter a clareza de entender isso. Se o mercado não quer isso, o problema é do mercado. A atuação do Cade, do órgão de defesa da concorrência, foi mencionada aí pelo Ricardo Maranhão, sobre o Nidano, na questão das refinarias da Petrobras, foi uma atuação absolutamente ilegal. O Cade cometeu crime, porque o Cade não tem competência para atuar no monopólio público. O Cade só tem competência para atuar para combater o monopólio privado. O monopólio público é legítimo, então a Constituição, a Constituição diz que o Petrobras é monopólio dominante. O Cade não tem essa competência. A decisão do Cade e da Petrobras se desfazer das refinarias e da participação da Petrobras no setor de gastos, ela é ilegal. Não está na nossa proposta uma reestratização plena da empresa, mas a gente entende que essa dicotomia, tem esse problema justamente do papel da empresa enquanto estratégico no processo de desenvolvimento vis-à-vis do interesse do mercado de capitais, a gente tem que equilibrar isso de uma forma tal que a empresa volte a ter, vamos dizer, papel primordial no processo de desenvolvimento. E nós aprendemos aqui algumas coisas. Primeiro, a política de preço da Petrobras é uma decisão política. Ela não obedece a nenhuma lei, a nenhuma interdição. Portanto, sendo decisão política, a política pode mudá-la. Depende do povo brasileiro escolher qual política deseja para afirmar o futuro desta estratégia. Nenhum, nem um país do mundo que é autossuficiente em petróleo entregou ao capital estrangeiro o destino desse acervo que é entranhado na decisão de vida ou de morte, literalmente, do conjunto da nação, porque tem a ver no passivo, no óbvio, com os preços dos combustíveis, mas no ativo e naquilo que não é tão óbvio tem a ver com a liderança do esforço de modernidade tecnológica, científica e na difusão dessas tecnologias para as novas práticas produtivas. CIDO!